Olha, chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Vai ter desmantelo, hoje vai ter bagaceira Novinha, surto, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, podem ligar o varedão Bora, bora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Bora, bora, vambora pro piseiro Bora, bora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Olha, chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Hoje vai ter desmantelo, vai ter bagaceira Novinha, surto, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, podem ligar o varedão Chamei o meu amigo pra nós ir no piseiro Vai ter desmantelo, hoje vai ter bagaceira Novinha, surto, doida, descendo até o chão Vambora pro piseiro, podem ligar o varedão Vambora, bora, vambora pro piseiro Vambora, bora, bora, vambora pro piseiro Bora, bora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Bora, 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 vambora pro piseiro Bora, 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 vambora pro piseiro Bora, bora, vambora pro piseiro Sai na sexta-feira, volto na segunda-feira Diretamente do estúdio do meu amigo Chachaca dos Teclas Meu parceiro Chiquinho Zedez Taca o Pão Olha só quem já chegou O velhinho apareceu A força do azulzinho O velhinho endureceu Doido pra nós rapizeiro O velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Veja só E olha só quem já chegou O velhinho apareceu Com a força do azulzinho O velhinho endureceu Doido pra nós rapizeiro O velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro Segura o rei, cuidado com o rei, ele tomou dois azuzinhos E olha só quem já chegou, mas o velhinho apareceu Com a força do azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra nossa piseira, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro E olha só quem já chegou, o velhinho apareceu Com a força do azulzinho, o velhinho endureceu Doido pra nossa piseira, o velhinho apareceu Doido pra arrumar namoro, veja só Segura o rei, coitado com o rei Segura o rei, ele tomou dois azuzinhos Olha, segura o rei, cuidado com o rei Alô, Renildo Rodrigues, é mais uma que é sucesso Alô, Renildo Rodrigues, é mais uma que é sucesso Faz uma semana que você se foi, mas parece um ano Eu tô me acabando Não durmo mais na cama que era de nós dois Eu tô naquela rede até hoje A carne no fomeiro, o gás no candeeiro Tá do mesmo jeito até hoje Volta vaqueira, volta vaqueira O meu coração que não aguenta a solidão Volta vaqueira, volta vaqueira O meu coração que não aguenta a solidão Em nome do meu parceiro Zé da Forte Céu, Poções Bahia Faz uma semana que você se foi, mas parece um ano Eu tô me acabando, eu tô me acabando Não durmo mais na cama que era de nós dois Eu tô naquela rede até hoje A carne no fomeiro, a carne no fomeiro, o gás no candeeiro Tá do mesmo jeito até hoje Volta vaqueira, volta vaqueira Volta vaqueira, volta vaqueira O meu coração que não aguenta a solidão Volta vaqueira, volta vaqueira O meu coração que não aguenta a solidão Volta vaqueira, volta vaqueira Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um vai pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou, começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra despreza em cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um vai pro seu lado, agora somos ex Corações magoados, amor E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou, começando outra vez Passando a borracha do que já passou Remédio pra despreza em cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido A cura dos apaixonados Dormindo em quartos separados A cura dos apaixonados A cura dos apaixonados A cura dos apaixonados Acabei de ser expulso da minha própria casa Pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Eu já pagava caro por não te aceitar Foi só eu falar que não queria mais E eu ser fiel Pra minha mulher receber Pode servir de amor de motel Destruiu a minha vida E destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada E destruiu a minha vida E destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada Vim gravando tudo ao vivo aqui Meu parceiro Regis Music Acabei de ser expulso da minha própria casa Pior que eu tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Eu já pagava caro por não te aceitar Foi só eu falar que não queria mais E eu ser fiel Pra minha mulher Pra minha mulher receber Pra minha mulher receber Pode servir de amor E destruiu a minha vida E destruiu a minha casa Olha o estrago que faz É rapariga apaixonada É rapariga apaixonada Caipando os teclados Ninguém consegue parar o pensamento Nem mesmo ao vento, sem freio no beck E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem hora, moral e vem Brincar de prazer e me traz você Parece um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece errado Eu viver de novo A o coração, interrogação A gente esquece A o coração, interrogação A gente esquece E patrocinando o nosso show aqui hoje L.S. Portes E meu parceiro Zé da Forte Céu Essa paixão não tem Ora, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando A gente esquece Railando os teclados ao vivo Diretamento do bar do carro E essa é pra estourar Na página bota pra noer Meu parceiro Marilson Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca para e nunca pense Nunca diga não E nunca perca a razão Ô meu amor É todinho seu E esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você é minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, me enlouquecer Você é minha vida, o meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor Esse amor é todinho seu E esse amor é todinho seu E patrocinando E patrocinando nossa festa E patrocinando nossa festa aqui hoje Meu parceiro Luciano das queimadas Meu amor Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca para e nunca pense Nunca diga não E nunca perca a razão Ô meu amor É todinho seu É todinho seu E esse amor Esse amor É todinho seu E esse amor É todinho seu Eu vou te dar prazer Eu sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Eu sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser que me ame agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me beija agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E patrocinando nossa festa aqui hoje Meu parceiro Zé da Forte Eu vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Eu não Posso ficar Nem mais Nem mais um minuto Sem ter você Se você quiser que me ame agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me beija agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Eu sou agora ou nunca mais Eu sou agora ou nunca mais Eu sou agora ou nunca mais Nem mais Nem mais um minuto Nem mais um minuto Nem mais um minuto Sem ter você Se você quiser que me ame agora Eu sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser que me ame agora Bailando os teclados Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida E isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão E diz pra que E o nome dela é Moreninha Divulgações Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é E o resto é solidão Me diz pra que Bota pastora aí meu parceiro Adriano Cedês O moral do Piauí Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Pra que tentar me esquecer Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Pesada de vaqueiro 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 Para que tentar me esquecer Parece que você vai ser Pesada de vaqueiro Pesada de vaqueiro Pizarro Um vaqueiro escondido Pizarro Um vaqueiro escondido Um vaqueiro escondido Um vaqueiro escolhido por Deus Um vaqueiro escondido Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escondido por Deus Pizarro Um vaqueiro escondido por Deus Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escondido por Deus Pisada de vaqueiro escondido por Deus Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Pisada de vaqueiro escondido por Deus Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escondido por Deus Pisada de 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 vaqueiro escondido por Deus Alô, tális da mídia, chiquinho cedês Divulga que é sucesso, papai Sintonia do forró, a cabulosa da Bahia Eu tenho medo de não resistir Você sempre correndo atrás de mim Não vai ter jeito, não Sei que você não... E essa vai pra toda a galera da Rádio FM Chique Chique Alô, meu parceiro Walter Paz Sintonia do forró, a cabulosa da Bahia Já é tarde pra você me procurar O culpado não fui eu Foi você quem quis assim Alô, Alã Paredão, cuida Sintonia do forró, a cabulosa da Bahia Faz tempo que eu ligue e ela não me atende Preciso saber onde ela está Se o seu celular descarregou Sequestrar o meu amor, eu estou precisando de ajuda E essa vai pra galera da Grande Rio FM Alô, meu parceiro JM, toca que é sucesso Sintonia do forró, a cabulosa da Bahia Não tem jeito, não te dou uma chance Nem mais pra conversar Te conheci pessoalmente Você foi sempre sorridente Só pra me enganar A vida... Sintonia do forró, a cabulosa da Bahia Ela me disse que ia embora Naquela hora nem acreditei Mas é a pura verdade Ela vai partir Pra longe daqui Deus o que fazer? Dói só de pensar E amanhã você está longe Chegou o patrão, bebê Alô, Chico e os bebês O potência de Chico e Chico Chama, papai Mais um na fábrica Hoje eu vou sair, bebê e raparigá Eu quero me divertir Sem ninguém me atrapalhar Cílula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando Pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão Piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro Pode botar pé Eu vou tomar tudo Eu quero pra reputição Novinha, avisa aí Que chegou o patrão Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse fulalho Não sei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, bebê e gastar dinheiro Peguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o B, eu sou DJ Hoje vai ter esse fulalho Chama no piseiro Mas tá vai começar E as novinha Bora mais uma da fábrica R Café, cara dos beats Chama o parceiro O celular bombando o dia inteiro Pode chegar que a noite tem pisinho E hoje a Silva tá chegando E o paredão vai bombar E eu que sou playboy, raparigueiro No meu carro, uma lote de dinheiro Vamos curtir a vida Porque eu sei que ela vai passar Eu já mandei um salve pra galera da balada Pode colar que o aquecimento é lá em casa Novinha vai Chama que é Jossilva São dos paredões E essa é nós, hein R Café Jossilva Chama Nesta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão Nesta feira eu tô chegando do trabalho Preparei meu paredão Se meu salário já caiu Então é hoje Eu tiro onda de patrão E a novinha vai sentar Vai sentar E depois ela vai quitar E eu Vamos lá mostrar De seus nobres Gravando seu segundo CD Ao vivo Simbora A simplicidade do forró pra você é o win A simplicidade do forró pra você é o win E então sozinho não me leva para o mal Dança aqui lá eu também estou no alto astral Dança aqui E continuamos no clima de lampada pra você Os pobres Eu fui um baile lá na casa de Simão Todos estavam dançando sem haver preocupação Gritou Maria vem no meio do salão Para a festa para tudo que morreu mano é João Chegamos lá e só tinha desmanhado E o velho apavorado da mulher gritava assim É isso aí Todo mundo lambardeando com o forrózão Os nobres ao vivo pra galera Tch, 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 tch dei Tch, 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 bei Tch, 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 t Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau